Você desapontar, aí ó, mas esse mesmo desapontamento foi para dentro do desenvolvimento emocional, espiritual e o relacionamento rejeitoso com o transo pessoal, por exemplo, de uma forma religiosa. Neste caso, não devemos falar de uma regressão ao uruboro patriarcal, não é que você está regredindo na vida. Em vez disso, devemos encarar a figura patriarcal, homórica, de guionista, como um símbolo progressista do desenvolvimento feminino. É a mulher indo para frente. Você não enxerga que você está indo para frente? Ou não? É o quê? Só ir? Não, porque eu não vou falar. Não, mas você não entende, por mais tempo a pessoa fala assim, nossa, ela é desiludida, aquela mulher é desiludida, não é isso, eu acho que você está, eu te vejo tão inteira, então vem, você, que eu vejo que você realmente é o símbolo da mulher moderna e da progressão desse desenvolvimento nosso. É que assim, eu já entendi, entendeu? Entendeu? Você vive sozinha pensando, vê, quer dizer, para falar, tu solteira, você não regrediu, não regrediu aquela coisa, ai, cadê meu paiquinho, ai, cadê meu ninguém, não. Você não é insegura, muito pelo contrário, você, tudo o que aconteceu, eu acho que você está progredindo, você está indo para algum lugar que eu não sei ainda, mas que é um lugar muito foda, e eu vou assistir. Entendeu?